Super saldo aqui na Penha, você vai encontrar produtos com até 50% de desconto, produtos novos, nota fiscal, aqui você tem troca de mostruário, você tem aqui lotes de leilão, aproveite, você compra geladeira, fogão, máquina de lavar, televisores, Smart TV agora no final do ano. Já pensou pagar mais barato? Vou te dar exemplo. Ó, essa tem a bolinha vermelha, etiqueta vermelha, ou não tem caixa, ou tem um risquinho, mas a televisão é nova e você paga barato, LG 43 polegadas, R$ 1.199, divide em 12 de R$ 116,66. Etiqueta verde, tá aqui ó, na caixa, exemplo LG 32 polegadas, inteligência artificial R$ 1.399, a sua Smart TV acredita? 12 parcelas de R$ 135,50. Quer uma dica legal? Faça parte do grupo do WhatsApp, anote 957807040, porque sempre tem novidades, tá? Rua Doutor João Ribeiro 354, ao lado do Shopping Penha, quer pagar barato? Super saldão! Obrigado! Obrigado!